Você precisa ver o discurso do Guilherme Castilho antes da final do Cearense. O time grande tem que ser cobrado mesmo, mas que nunca abandonou a gente. Boa, boa! E tá lotado e vai fazer uma festa do caralho pra gente. Olha quantos motivos a gente tem pela nossa família, velho. Charles, licença, velho. Ano passado teu filho tava internado. Hoje ele tá com a barriga desse tamanho, de tão gordo e sadio que ele é, velho. Ele tá doido pra ver o pai dele levantar outra taça, velho. Bora!